Ter aquele corpo que você sonhou, será assim uma tarefa tão difícil? Bem, o que você diria sobre esse gordinho? Ele pode um dia chegar a ter um corpo sarado? Pois aqui está ele, é isso mesmo que você está vendo. Aquele gordinho virou esse homem de porte atlético. Harrison, você cabia aqui, é assim quase inacreditável. A gente não consegue entender como você passou um ano e meio e emagreceu tanto. Me explica como é que foi isso. Olha, no início foi difícil, mas eu coloquei na minha cabeça aquilo que eu queria, foquei e graças a Deus eu consegui. Você tem saudade, assim, dessa época que você vestia a esse tamanho? Não, não, nem um pouco, nem um pouco. Mas como é que foi? Em que momento da sua vida você decidiu que você queria mudar o seu corpo? Foi assim, eu estava com 20 anos e pesava 140 quilos. Eu já pesava 140 quilos com 20 anos e não me importava. Já me acostumava com o meu peso, já para mim na minha mente eu ia sempre a ser gordo. Já tinha me adaptado a esse peso, já tinha me acostumado com isso. E fiquei um tempo sem me pesar, seis meses sem me pesar. E quando eu fui me pesar de novo, tinha engordado 17 quilos em seis meses. E nesse momento que eu me pesei, veio um estalo na minha cabeça. Falei, égua, estou com 157 quilos e 20 anos. Quase 21 anos e 157 quilos. Se eu não mudar agora, se eu não tomar uma atitude agora, né, para mudar a minha vida, o meu corpo, nunca mais eu vou conseguir mudar. Daqui a alguns anos eu vou estar numa cama ou não vou estar mais vivo, né. Harrison traçou uma meta e para atingir esse objetivo, criou um plano. E falei assim mesmo, antes eu vou comer tudo o que eu quiser nas férias. Em julho eu vou viajar, vou comer tudo o que eu quiser, né, aquele que o gordo sempre faz. E em agosto eu vou emagrecer. Comi muito em julho. Acho que quando chegou o dia 1º de agosto, foi o 1º de agosto, né, a segunda-feira, né, que a pessoa fala que vai começar na segunda-feira. Foi diferente de todas as outras, né, essa eu comecei mesmo. Comecei a me alimentar de uma forma correta, de três em três horas, sempre estudando tudo o que eu tinha que comer. Comecei a caminhar. No começo, cada pequeno passo era muito importante. Eu fui caminhar a primeira vez sozinho, né, e foi 15 minutos só. Sabe aqueles 15 minutos de preguiçoso? Mas aí eu ia todo dia, eu ia todo dia porque eu sempre aprendi que o mais importante não é tu fazer uma vez ou outra. É, sinto ter o hábito. A frequência. É, de fazer todos os dias. Eu não me importava se eu ia para a praça e caminhava 10 minutos ou 20 minutos, mas eu ia todo dia. A alimentação também precisou mudar e de maneira drástica. Todos os dias eu comia uns oito pães, eu comia cinco de manhã e três da tarde. Nossa. Às vezes ainda comia de noite, né, são coisas que eu gostava muito, refrigerante, eu gostava muito. Tudo que era besteira. Tudo, tudo que era besteira eu comia. E eu falei, olha, vou parar de comer essas coisas. E parei. Mas foi difícil para mim no início porque eu sentia muita fome. Eu sentia muita, muita, muita fome. Parece que eu comia, mas tinha um buraco dentro de mim, entendeu? Mas ao longo do tempo eu fui me adaptando, meu corpo foi se acostumando a comer pouco. E se eu comer muito hoje em dia, eu passo mal. Hoje a avó de Harrison, dona paixão, feliz da vida e orgulhosa do neto, prepara com muito amor a tapioquinha que substitui o pão. Aí eu ficava, não podia fazer nada, né? Não era mãe, filho a gente já não coisa que não era mãe, só fazia rezar. Eu só entregava nas mãos de Deus, eu ia para a igreja, orava por ele, orava, orava. Aí Deus me deu a benção que eu consegui por ele, né? A senhora acha que ele está bem hoje? Está. Muito, muito, muito bem. A senhora tem orgulho dessa força de vontade dele? Eu vou de manhã olhar ele no quarto dele e a barriga dele está funda lá dentro. Eu digo, para quem? A barriga dele é imensa, né? Mas a cabeça também precisou aceitar o novo corpo. Hoje em dia o meu psicológico é totalmente diferente. Eu já entendo aquilo que o meu corpo precisa, eu já entendo aquilo que o meu corpo precisa, aquilo que ele necessita. E aquilo que ele não precisa, né? Se ele não precisa, meu psicológico também não precisa. Então não preciso ficar alimentando meu psicológico. Ah, eu estou estressado, vou comer o chocolate, eu estou estressado, vou comer o sorvete. Eu sei que o meu corpo não precisa, se o meu corpo não precisa, a minha mente também não precisa. Além da determinação, Harrison contou com uma ajudinha. Era nesse espaço simples que ele vinha encontrar o mestre. Nós conseguimos conciliar as duas coisas, exercício e força de vontade, tá? Porque só os exercícios ajudam, mas só eles também não são nada se a pessoa não mudar o seu comportamento alimentar, se não mudar o seu hábito e principalmente querer mudar. E a amizade continua firme e o sentimento é de total gratidão. Aqui a gente perdeu tudo. Dançava, era aeróbico, corria, pulava e tudo junto. Aquela cobrança estava aqui em cima, né? Eu sei que às vezes a gente tende a vacilar, mas se tiver, nem a Bíblia diz, né? Mas a gente tem dois do que um, porque se um caiu, o outro ajuda a levantar. E eu sou alguém muito feliz comigo mesmo por ter chegado. Eu sei que muitas pessoas duvidaram de mim, muitas pessoas não acreditaram em mim, mas eu sempre acreditei em mim mesmo, né? Eu sempre soube o que eu era capaz. Se você quer chegar a um objetivo em 2017, trace essa meta. Acho que a gente trabalhar com metas é muito importante. Então o primeiro passo é você determinar o que quer, saber o que quer, e a partir disso procurar profissionais, né? Profissionais que lhe ajudam a chegar nesse objetivo, né? E ter a determinação que com certeza consegue ter um resultado ótimo. Não importa quantos quilos você quer emagrecer, não importa aonde você quer chegar, o importante é saber para onde está andando e nunca deixar de caminhar. As evidências apontam. Um dia você chega lá. Um dia você chega lá. Um dia você chega lá.